Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou preparar uma maquiagem com vocês testando os produtos de lançamento da Ruby Rose Recebi uma caixinha deles com esses lançamentos, o qual eu fiquei muito feliz Gente, eu tô com essa blusa aqui, mas tá me dando uma agonia que eu tô vendo que ela tá meio torta Então se eu tiver meio incomodada de vez em quando, não esqueta a cabeça não, eu já comecei a gravar com ela até o fim O interessante desse tipo de vídeo é que a gente além de testar o produto, vai vendo atuação e resultados de cada um deles Comecei o vídeo assim, só com base corretivo e sobrancelha preenchida Porque o restante a gente vai complementar aqui com os produtos que a gente vai testar Vou começar mostrando pra vocês esse estojinho de pincéis que eles enviaram Que lembra bastante aquele estojinho da Sigma É um estojo branquinho, com o nome aqui Ruby Rose, bem robusto, né? Mas aqui por dentro, ó, já coloquei os meus pincéis aqui Não reparem porque nem todos estão limpos, mas eu botei aqui só pra ver como ficava e assim mostrar pra vocês também Essa parte aqui pros pincéis maiores Essa parte do meio aqui eu coloquei os pincéis menores Aqui, mas desse outro lado aqui, ó Coloquei pincéis aqui, cabe bastante pincéis Pincéis o qual também é da Ruby Rose, é aquela linha de pincéis profissionais que eles lançaram Nessa parte aqui são pincéis de esfumar da Macrylan Como tem o mesmo cabo pretinho igualzinho e sobrou essa parte, aí eu coloquei aqui E aí fica tudo organizado E esse estojinho comporta 24 pincéis Eu não sei dizer pra vocês se está à venda ou foi só um teste Enviaram pra youtubers, blogueiros Porque na cartinha de descrição dos produtos de lançamento não tá escrito o estojo Se eu tiver qualquer informação eu falo com vocês depois Eles enviaram também essa palhetinha aqui que se chama Infallible Palheta de contorno Na descrição do produto diz que esses do canto são iluminadores Vou mostrar pra vocês Nossa, muito pigmentado Deixa eu pegar esse aqui Gente, infelizmente a pessoa que excluiu da câmera as partes O qual eu estava explicando sobre essa palhetinha aqui E eu só vim na hora de editar O que que acontece? Venho eu aqui dois dias depois pra poder gravar tudo de novo Continuando já que eu parei nos iluminadores Porque é o que consta aqui pra mim nos vídeos Então além dos dois iluminadores Essa palhetinha conta com um blush Chega a ser um tom rosado Ele é um rosa clarinho puxado pro marrom Três tons de iluminadores Apliquei as tonalidades no dorso da minha mão Pra que vocês vissem quanto a pigmentação Então aqui embaixo tá os três tons de contorno Aqui os dois iluminadores Que eu achei super pigmentados E o tom de blush Quanto aos iluminadores tem um que é mais puxado pro pérola E o outro que é mais puxado pro champanhe Achei a textura desse esporte bem macia Ela não esfarela muito Pelo menos ao toque aqui E agora eu vou fazer um contorno aqui na pele Pra compartilhar com vocês Eu vou misturar o coffee Que tá escrito aqui E o tropical day Que é um marrom mais aberto Tirar bastante aqui É muito pigmentado Tem que ter cuidado Eu particularmente gostei dessa tonalidade Deu essa profundidade Mas ao mesmo tempo é um contorno que tem que ter muito cuidado Eu achei ele muito pigmentado Vou fazer o contorno do nariz também Nossa, ó Pra diminuir, ó Pegar uma esponjinha Vou aplicar o blush também dessa palhetinha Por mais que a tonalidade seja leve Vou pegar bem suave Tirar bastante o excesso É aquele tom de rosinha Pra saúde Bem suave Bem leve Agora eu vou aplicar Cada lado um iluminador Vou pegar esse aqui Que é mais perolado Olha isso, gente Meu Deus Ele é muito intenso Deixa eu tirar um pouquinho aqui Olha isso Não! Não, com o dedo não dá pra brincar, não Vou pegar um pincelzinho aqui Nossa, muito lindo esse iluminador Lógico que se eu intensificar mais o bichinho Olha isso A um é mais pérola O outro é mais champanhe Vou virar o lado do pincel aqui Esse no som da minha pele já ficou mais suave Suave nada É porque eu peguei pouco mesmo Deixa eu ver se dá pra aplicar nos lábios Alguém tinha sugerido Pra que eu fizesse a aplicação do iluminador Só que em creme nos lábios Agora a gente vai conferir sobre as palhetinhas de iluminadores Nessa nova embalagem Uma embalagem Pock Vem com essa proposta de poder carregar em todos os lugares Sem ocupar muito espaço E ao mesmo tempo você ter uma variação muito bacana de tonalidade São três palhetas de iluminadores em pó E uma palheta de iluminador em creme Algumas de vocês acompanharam lá pelo Instagram Que eu já tinha feito a compra das minhas Inclusive eu comprei a palhetinha em creme Que é a Shine and Bright E palhetas de iluminador em pó Eu comprei a Light My Fire Que inclusive chegou no dia desse recebido da Ruby Rose Vou compartilhar dois desses presentinhos Que já tenho repetido Que eu já tinha comprado Vou presentear uma de vocês lá no Instagram Minha companhia já tá ligada lá na situação Palhetinhas vêm dentro de uma caixinha São retangulares Tem embalagem de acrílico transparente Assim a gente consegue ver as tonalidades disponíveis em cada palheta Das palhetinhas em pó A Light My Fire foi uma das minhas favoritas Tanto é que eu escolhi ela pra comprar Eu achei as tonalidades bem bonitas Tem os iluminadores em tom de pérola Fundo rosado Tem esses dois dourados E elas são super pigmentadas Apliquei aqui no dorso da minha mão Pra que vocês pudessem conferir todas as tonalidades dessa palheta Tem esses dois perolados Que inclusive achei bem semelhante Ao da palheta anterior, a Infallible E tem esse iluminador aqui meio roxinho E um fundo rosado A palhetinha Shine Brine também tem tonalidades Que me chamaram bastante atenção A textura desse iluminador cremoso também é bem leve É bem agradável Não é aquele creme pesado Eu achei que a pigmentação é mediana É de leve pra média Inclusive a proposta desses iluminadores E é pro iluminado mais leve Um iluminado mais suave Sem contar que ele serve também como primer de iluminadores Ele pode intensificar os iluminadores em pó E segurar sua durabilidade por mais tempo Já tem resenha aqui no canal falando só Sobre essa palhetinha de iluminadores em creme Vou deixar linkado aqui Então agora eu vou voltar com a pele inicial Pra gente conferir a aplicação dos iluminadores da palhetinha Pocket E eu tô doida pra usar um deles Eu vou pegar esse do topo aqui Apliquei aqui pra mostrar melhor pra vocês Aqueles dois perolados da ponta E é pérola Mas tem um leve fundo dourado Ele é muito pigmentado Aqui na ponta do nariz Vou aplicar o em creme também Desse outro lado aqui que tá sem Deixa eu ver um que parece Vou pegar esse da pontinha aqui Vou dar batidinhas de leve A proposta desse cremoso é bem essa Assim de leveza De iluminado mais natural Lógico que se a gente carregar vai ficar mais potente Mas eu prefiro uma coisa mais sutil Até porque eu vou colocar o outro por cima Vou voltar aqui com a Light My Fire É aquele iluminado extravagante A pigmentação é absurda E o iluminado é muito bonito De fato Agora eu vou mostrar pra vocês as outras duas opções Tem a Angel Flash E a Magic Happen A Angel é essa aqui de cima A Magic a de baixo Eu achei essas duas paletas bem semelhantes Tem uma boa aproximação de tonalidades A única diferença que eu vejo assim Mais gritante de tonalidade É o amarelinho E esse meio douradinho que tem na palhetinha Angel Vou mostrar uma do lado da outra aqui pra vocês verem Não sei se eu tô conseguindo mostrar bem Ou se das duas eu gostei mais da Angel E entre as quatro As minhas favoritas foram a Light My Fire E essa cremosa A Shiny Bright Por último Duas palitinhas de sombras Também pro lançamento Com a mesma proposta Embalagem mais compacta Também vem dentro de uma caixinha Uma se chama Just Perfect Palette Que tem sombras opacas Ou sombras cintilantes No total são 12 sombras E um primer Também gostei das escolhas dos tons Super bonitos Também bem coringa A outra se chama Boom Matte Palette Só de sombras mate Sombras opacas 12 no total E um primer Uma mescla bem bacana Pra quem gosta de maquiagem básica Maquiagem new Um pouquinho mais ousada também Deixa eu apertar aqui Quanto a pigmentação E não tô forçando muito, tá gente? Bem pigmentado Deixa eu pegar esse tonzinho de vinho De roxo Deixa eu pegar o mais clarinho Textura também leve Textura macia Não esfarela tanto Gente, muito pigmentado Olha isso Vou fazer a maquiagem dos olhos Usando essas palitinhas E vou começar pela mate mesmo Vou pegar o primer Depois tá aqui Não tinha muito costume De usar o primer Que vem nas palitinhas Da Ruby Rose Aí eu comecei a usar Dessas Do último lançamento Que teve Eu particularmente Sou mais de tacar o corretivo E já aproveitar ele, né? Mas até que eu gostei A textura desse primer deles É leve Cremosa De fato ajuda no esfumado Ele segura mais a sombra E dá aquele sombreado Com mais facilidade Vou pegar esse bege aqui O clarinho Depois tá aqui no centro Dei uma analisada rápida Aqui nas tonalidades E eu acho que Eu gostei mais Da Perfect Tô vendo que ela tem Uma variedade maior De tons de marrom Pra quem gosta de maquiagem nude E tem esse toque cintilante Vou pegar esse marronzinho aqui Da Perfect Vou marcar o côncavo Com esse Vou pegar esse tom de marrom Aqui agora, ó Aí vocês já vão conferindo A pigmentação do produto Vou aplicar esse marrom Super escuro Aqui de baixo, ó É bem fechadão Meu Deus Quase preto Muito cuidado com essas sombras Porque São bem pigmentadas Mesmo Eu vou aplicar de leve aqui Eita Já subi muito Agora no centro Na pálpebra móvel Eu vou aplicar Esse cintilante aqui Que é um Ele é um tom de marrom Com dourado Bem cintilante Gente, eu acho que Eu vou mudar de ideia Ó Peguei esse aqui Que é um pérola, ó A pigmentação dele É como se fosse um iluminador, né E apliquei desse outro lado aqui Eu achei que ficou mais bonito Acho que com essas sombras O pérola ficou melhor, né Minha câmera descarregou E pra não perder tempo Eu já fui agilizando E finalizando Na parte inferior dos olhos Apliquei as mesmas sombras Que eu apliquei aqui No canto externo E pra esfumar Marcar o côncavo A sombra cintilante Que eu apliquei No centro da pálpebra móvel Eu apliquei aqui No cantinho da lágrima No cantinho do olho Pra dar esse iluminado Acho que fica super bonito E tava aplicando a máscara Pra cílios também Da Ruby Rose Essa rosinha Eu vou terminar Só pra não ficar Com muita diferença Inclusive Ainda essa semana Vai sair aqui Batalha de máscara de cílios Com essa rosinha Eu vou aplicar Os cílios postiços Que muitas gostaram No último vídeo Confesso que eu achei Que vocês não fossem gostar tanto Porque ele é bem longo E ele fica Ele é um pouquinho mais chamativo É esse aqui da Faces E aí eu vou usar ele de novo Eu estava aqui No maior dúvida De qual batom aplicar Da Ruby Rose Daí que eu fui pegando Esse 236 Dá um nude Muito acinzentado Só que eu fui olhando Ele com a maquiagem Que eu acho que eu gostei Fazer uma doideira Que eu vou misturar ele Com o nude O 56 Que eu adoro Da Ruby Rose Vou aplicar aqui no centro Pra ver o que que dá Esse foi o resultado final Da maquiagem Usando os últimos lançamentos As novidades Da Ruby Rose A maquiagem ficou Com esse esfumado Mais puxado pro iluminado Mesclando de fato As propostas Dos últimos lançamentos Que é de contorno E muito iluminador Sobre o valor Eu fui afobada E paguei 25 reais Nessa palitinha de iluminador Cremoso Numa lojinha física E a palitinha de iluminador Em pó Light My Fire Eu paguei 22 reais Se eu não me engano No site da Ruby Rose Teve desconto De 5% Assim como vocês também Se tiverem interesse De comprar algum produto No site da Ruby Rose Pra ganhar É só clicar no link Que eu vou deixar aqui embaixo E colocar o cupom Que é Hashtag Tudo a beleza Dê uma olhada Aqui no site Pra conferir o valor E passar certinho Pra vocês Então as palitinhas De iluminadores Em pó Tá custando 22 reais e 48 A palitinha de iluminador Em creme Tá custando 17,50 Paguei 25 Uma facada E as palitinhas de sombras Estão custando 15 reais e 20 Sobre a qualidade Dos produtos Eu tenho que confessar Pra vocês Que eu gostei bastante A pigmentação Pra mim É na medida É necessária Como vocês viram Aquela pigmentação Que você toca Você já consegue visualizar A sua tonalidade O único problema Desses lançamentos É que são muitos E até a gente escolher Qual que a gente quer E qual a gente realmente Precisa Fica muito difícil Mas a partir dos vídeos Eu acho que fica Mais interessante Fica mais fácil Pra vocês analisarem Cada produto E qual que vai te atender melhor Então foi isso Vou ficando por aqui Espero muito que vocês Tenham gostado Da proposta do vídeo Da apresentação dos produtos Deixe aqui nos comentários Qual foi o seu produto favorito Qual que você mais gostou De conferir por aqui E se você gostou desse vídeo Deixe aqui seu like Pra saber que você gostou Grande beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho E até o próximo vídeo Tchau